Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, sucesso de audiência, combinado no Saicara, ó, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente junto, misturado e abençoado, até daqui a pouquinho, né? Notícia atualizada, informação, entretenimento, sim, porque é o BG, vem! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Eu tô aqui sim, Massulo, sou Jô, eu aqui e você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus! Não me abandone, vem comigo! Terça-feira, dá vontade de pedir o menino pra gritar o que ele gritou aqui antes de começar o jornal, né? Hein? Não! Ah, brinca demais, né? É terça-feira, rapaz, você confundiu aí! É terça, eu falei terça, terça-feira, 28 de maio de 2024, e o Maio que lá vai embora, como dizia minha avó, lá vai, vai com Deus, Maio! Essas são imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro Lagoa Santa. Rapaz, pegaram uma perspectiva diferente aí, hein? Olha lá, Lagoa Santa, esse bairro cresceu, né? Não é da sua época não, Nike, mas Lamonier fez tiro de guerra aí, né, Lamonier? É! Sua mãe não queria comprar o lote barato, não? Aí demorou, demorou comprar o lote, né? Demorou comprar o lote, quanto tá valendo o lote lá hoje, Lamonier? Aí, Bebiano, disse que a mãe de Lamonier deixou de comprar o lote por 5 mil lá, quanto que vale hoje, Lamonier? 500 mil? É! Aí, viva Lagoa Santa, audiência, e corta na alta, fi! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros Vila Bretas e bairro São Paulo. Olha a nuvem, hein, Bebiano? Vai chover! Vocês falaram... Que jeito de chuva, Bebiano? Vocês... Vocês falaram isso ontem, viu, Léoporto? Eu saí igual um bobão pra rua fora com aquela sombrinha na mão. Choveu aonde? Choveu? Você é doido, rapaz? É! Temperatura pode chegar a 34 graus, umidade relativa do ar varinha entre 55 e 93%. Alegria está no ar! Viva o Leste e o Nordeste, Minas! Vem comigo, porque tem informação no ar! Valahita, oh! E aí, ó!